Bastou uma pequena mudança climática que o Breno precisa tomar medidas imediatas para conter a crise de alergia. Eu preciso, à medida que o tempo vir, eu já preciso entrar com medicação, porque senão fica difícil de respirar, o nariz fica congestionado, atrapalha até o meu desempenho na faculdade, no trabalho. Então, se eu não entrar com medicação, eu não funciono. O estudante de 21 anos sofre com a lista de todas as itens que provocam um grande desconforto. Eu tenho a sinusite, que geralmente atua nessa área aqui do rosto, que provoca dor de cabeça, até mesmo dor no ouvido. Eu tenho a rinite, que provoca espirros muito frequentes, e isso se torna até um desconforto, tanto para mim quanto para quem está perto. Eu tenho a bronquite asmática, que me provoca falta de ar. Cara, à medida que o tempo muda, eu já sinto a respiração ficando mais difícil, ficando mais ofegante. Então, é tudo um combo que, tempo virou, eu já preciso me preocupar. Utilizando cerca de quatro medicamentos para tratar as doenças respiratórias que convivem com ele desde a infância, Breno precisou fazer um tratamento médico para amenizar as crises. Eu fiz tratamento desde um aninho de idade até os seis, sete anos, mais ou menos. Eu sou de Linhares e aí eu precisava vir para Vitória pelo menos uma vez por mês, para fazer acompanhamento com o médico. E aí eu tomava uma injeção de corticoide todos os dias, por vários anos. E isso provocou várias consequências na minha vida, como ganho de peso, ficar refém mesmo dessa medicação. Então, foi um processo bastante complicado e também pelo fato de precisar aplicar uma injeção todos os dias. Então, foi um período bem difícil da vida. Além de todas as consequências causadas em função da ingestão de alguns medicamentos, o estudante chega a gastar em torno de R$ 70,00 por mês com a farmácia. A bombinha para asma, ela é fornecida pelo governo federal, pelo programa Farmácia Cidadã. E aí, com ela não tem gasto, que é o medicamento mais caro. Mas em torno de uns R$ 60,00, R$ 70,00 por mês com a medicação para as outras questões. O início do outono e o clima mais fresco são favoráveis para que as doenças respiratórias virem um motivo de maior atenção em quem sofre com elas. Dados da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia apontam que cerca de 30% dos brasileiros sofrem com alguma doença respiratória. Este médico intensivista fala sobre as principais doenças. Nessa época, as doenças mais comuns são a própria asma, a exacerbação da asma, a rinite alérgica, a própria sinusite, são as principais doenças que são provenientes nessa época do ano. Entre as alergias e síndromes respiratórias mais comum está a sinusite, que é considerada a quinta doença mais frequente no consumo de antibiótico do mundo. O especialista alerta de que forma identificar cada uma das doenças respiratórias. Se uma pessoa já tem uma tendência à alergia, nessa época do ano o acúmulo de ácaros, de poeira, acaba sendo maior e com isso daí a gente tem uma predisposição maior para a rinite. Quando o paciente já é asmático e tem essa mudança de queda de temperatura, automaticamente a asma ataca mais. Pacientes que estão congestionados, com febre, acabam tendo mais o quadro de sinusite. De acordo com o especialista, dicas simples podem aliviar os sintomas das doenças respiratórias. É uma boa alimentação, rica em fibras e minerais, hidratação, exercícios físicos, são medidas que ajudam a prevenção dessas doenças. O médico ainda alerta a importância de buscar um especialista para tratamento da doença. O médico especialista precisa ser consultado nessa época, não só nessa época, mas em todas as épocas, para poder ter o tratamento também de manutenção, porque essa fase é a fase que agudiza mais as doenças. Porém, ela pode aparecer em qualquer outra estação do ano e por isso é importante o acompanhamento com o especialista.